Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para a melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site de notícias Ovale, o São José está de luto, um ex-meia muito conhecido, camisa 10 do guia do Vale na campanha do vice-campeonato paulista de 89, acabou falecendo em um acidente de carro na noite deste domingo por volta das 19h15 em Juiz de Fora. Seu nome é Vander Luiz, ele que segundo informações do portal Miradouro estava em um Fiat Marea com a placa da cidade divina de Minas Gerais onde morava, teria colidido com um prisma que deixou outra vítima fatal. Para ver a matéria completa clique no link da descrição.